Olá, meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma opção de vela para batismo na versão meninos, tá? Esse é o material que eu vou usar, a vela eu vou medir pra vocês. Olha, ela tem 31 centímetros. Vamos precisar de 45 centímetros de uma fita de organza, tá? Vou usar a fita de ceitim também, número 9, e essa aqui é a fita de 7 milímetros, tá? Na cor de azul. Vamos precisar também, esse aqui é o divino, né? Símbolo do divino, esse aqui é uma pecinha em resina. E é só isso, gente, vamos pro passo a passo. Meninas, nós vamos precisar de 65 centímetros dessa fita de 7 milímetros, tá? Pra gente começar a parte aqui de decoração da vela, tá bom? Olha, eu vou colocar um pinguinho de cola quente, pra quem tem dúvida pode sim, é, um pinguinho de cola quente na vela, tá? Ó, só pra começar. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cola quente aqui, ó. Vamos passar aqui em volta, pra dar o acabamento bem aqui nessa pontinha, tá, meninas? Olha, bem rente, e vamos colar, e vamos dar mais um pinguinho de cola aqui, ó. Ó, focou aqui, ó, um pinguinho de cola, vocês vão fazer como se fosse um... Como que é o nome daquele negócio de... vai enrolando esse... É, vamos dizer assim, vamos lá. E aí você vai passando, ó, com espaçamento de um dedinho, mais ou menos, tá? Um dedo, aí vocês vão enrolando toda essa fita. Vai colocando assim, ó. Olha, meninas. Dessa forma. Olha. Eu escolhi o azulzinho, mas claro que vai ter o branco também aqui, pra decorar essa vela, tá bom? Olha. Porque a vela tem 31, a gente... a fita terminou em... 15 centímetros. Vamos colocar aqui, você vai fazer 15 centímetros com essa decoração de fita, tá bom? Eu vou colar aqui e vou mostrar pra vocês como fazer o laço, certo? Vamos lá, tá bom? Eu vou colar aqui, você vai fazer 15 centímetros com essa decoração de fitação de fitação de fitação de fitação. Eu vou colar aqui, você vai fazer 15 centímetros com essa decoração de fitação de fitação. Eu vou colar aqui, você vai fazer 15 centímetros com essa decoração de fitação 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 de fita Meninas, eu fiz um lacinho com a fita de 7mm só pra dar um acabamento aqui na peça, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar a pontinha mais curta, e aí, vocês vão precisar de 28cm. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer esse lacinho. Aqui tá com... Marca aqui o meio dessa fitinha, gente, e é o laço mais simples que vocês vão fazer na vida de vocês. Já vai curtindo e deixando o like, tá? Se inscrevendo no canal, comenta, deixa sugestão pra um próximo vídeo, tá? Olha, meninas, marcou o meio, vem com a mão assim, ó, e junta aqui. Pronto. Aí, você vem com um pinguinho de cola quente, dá um arrumadinho aqui, ó, nele. Ó, um pinguinho de cola, meninas. Segurou esse laço, e se ajeita as pontas, ó. Pega a ponta aqui, outra ponta aqui, corta, meninas. E olha que lindo que fica. Já fica um acabamento. Meninas, essa é a cola quente amarela. Ela cola super bem. Vou colocar um pingo aqui, tá? E aí, a gente vai colar essa peça em resina aqui em cima, ó. Meninas, aí depois é só vocês virem com a aplicação de meia pérola, tá? Proporcional à fita de 7 milímetros. Deixo o espaço aqui de um dedo pro outro. O meu dedo é firme, tá, meninas? Assim, ó, um dedinho. Meninas, olha que linda que ficou a cola T6000. Ela demora um pouquinho pra secar, mas, olha, aí agora a gente vem com cola quente também na vela, tá? Uma medida certa. Cola quente amarela, que é a melhor que tem, que fixa muito bem, tá? E aí, ó, um dedo pro outro.